Fala! Manto Silva! Repete o gancho, repete o gancho e abre! De cima para baixo! Repete o gancho, repete o gancho e abre! Rapaz, dá-me uma gravinha louca aí que eles estão... Tranquilo aí meu, que eles não vão acabar o gancho! Vem! 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 Põe! Vem! Seba! Pô, é sombra, mano. Bate com força, porra. Não bate nem é, porra. Joga a sequência, Anivaldo. A segunda pega, bicho! Cuidado com a volta, Anivaldo! Bate forte, porra, dá uma... Brinca, 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 brinca! Vou, 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 vou. Ô, vai, cara! Pô, é isso, po, senhor! A senhora tá provocando, porra, vai! A segunda pega, bicho. Continua, é só pressão, porra. Vai! Tá cansado? Vai lá, mano? Sai da corda, sai da corda! Sai da corda, vai, só provoca! Final do primeiro valor. Vamos casar, vamos casar, vamos casar. 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 Vamos casar, vamos casar, vamos casar. Vamos casar, vamos casar. Vamos casar, vamos casar. Vamos casar, vamos casar. Vamos casar. Vamos casar, 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 vamos casar. Vamos casar. Vamos casar. Vamos casar, vamos casar. Vamos casar, vamos casar. Vamos casar. Vamos casar, vamos casar, vamos casar, vamos casar. Vamos casar. Vamos casar, vamos casar. É agora, bicho, vai Responde, cara, responde Joga golpe reto que pega Joga reto que pega na cara dele, bicho Joga reto na cara O menino tá cansado, porra, bora Mas não é porra não, amor Vamos, Anivaldo, vamos, cara Joga sequência, não joga só um Na sequência, porra, bora Sequência, bicho, o segundo vai pegar, cara O segundo reto pega, bicho Vamos, Anivaldo, vamos, cara Vamos, cara, esse é o último round, cara Bota a porta, mano Vamos, Anivaldo Levanta a guarda Vamos, vamos, cara Tá acabando já Bota a mão na frente 20 segundos, porra, bora É pra derrubar agora, bora Responde, cara, responde Vai, vai, agora, Anivaldo, vai Joga volume, cara Tá acabando Volume, cara Vamos, Anivaldo Bora, porra, bora Joga volume, cara, agora, bicho Dá o ganchinho final, vamos, cara Ele também tá cansado, mano Joga reto que pega Estica esse braço, cara Joga reto a cabeça, cara Aê, bonita luta Meu cara, vem Tomou legal Vem direito Vou cair Cadê o menino, bora Cadê o menino Resultado oficial O vencedor com placar de 15 a 14 Vermelho, Minas Gerais Tânis 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 Botanete Botanete